Olá, Daniel. Boa tarde a você e boa tarde a todos que estão em casa. Pois é, justamente neste período do ano, então, é aquele período que todos os animais, tanto os bovinos quanto os bubalinos, precisam ser vacinados. Mas quem vai falar para a gente do que precisa, quais são os procedimentos a serem tomados pelos produtores, é a Aline. Boa tarde, Aline. Boa tarde, Gabriela. Estamos aguardando todos os produtores de bovinos comparecerem na espetoria com a nota da vacina. O criador tem todo o mês de maio para adquirir a vacina da febre aftosa nas agropecuárias credenciadas e tem até cinco dias úteis após o final da campanha para comprovar a execução dessa vacinação com a nota fiscal. Qual é o risco dos animais não serem vacinados nesse período? Os animais deverão ser imunizados para evitar a entrada do vírus da febre aftosa, ainda mais agora, nesse período de pré-retirada da vacina da febre aftosa. O Estado do Rio Grande do Sul está caminhando para uma solicitação ao Ministério da Agricultura para que não haja mais a vacinação da febre aftosa. Isso foi feito e há grandes chances de que o Rio Grande do Sul fique livre da vacina. Não precise mais todo ano, duas vezes no ano, ser feita essa imunização. Exatamente. Agora, no mês de maio, deverão ser imunizados todos os bovinos e bubalinos de todas as categorias. Essa doença, se o animal tiver, qual é o risco para a população? Na verdade, ela é uma doença que não é uma zoonose, ela não é transmitida ao ser humano, mas ela é uma doença de grande impacto econômico e social, simplesmente pelo fato dos animais terem que ser sacrificados ou abatidos. E cada animal, a partir desse ano, recebe um pouquinho menos da vacina? Exatamente. Houve a redução da dose de 5 para 2 ml, é a grande mudança com relação às campanhas anteriores. É 2 ml por animal, a vacina deverá ser mantida de 2 a 8 graus, com todos aqueles cuidados já de temperatura, de aplicação intramuscular ou subcutânea. E por que diminuiu essa quantidade, Aline? Porque houve a retirada da proteção contra o tipo C, o vírus tipo C. Então, mantido a proteção do vírus tipo A e o tipo O. Para o produtor, é caro imunizar o rebanho? Não, sai em torno de 1,50 a dose por animal. Tem uma coisa muito importante, que é justamente nesse período, que todos os produtores também precisam atualizar a ficha dos animais, a ficha de vacinação. Exatamente. A comprovação da vacinação no mês de maio, ela é junto com a declaração anual obrigatória que todo criador deverá fazer e comparecer até a inspetoria. Qual é o horário de atendimento aqui na inspetoria? De segunda a sexta, das 8h ao meio-dia, da 1h30 às 5h30. Então, Aline, muito obrigada por todas as informações. Muito obrigada. Então, Daniel, essas foram as informações. Lembrando a todos os produtores que o prazo encerra no fim de maio, mas existem aí sete dias úteis para fazer a comprovação. Não basta imunizar os animais, é preciso trazer os documentos, a comprovação aqui na inspetoria veterinária de Cachoeira do Sul. Voltamos contigo no estúdio. Tchau.